Na tarde desta quarta-feira, dia 7 de abril, os vereadores de Batatais, Eduardo Risse e Andresa Furini, publicaram um vídeo nas redes sociais denunciando possíveis irregularidades na vacinação de guardas civis municipais que não estão na ativa. Vamos acompanhar um trecho do vídeo. Uma denúncia muito grave que nós recebemos em relação à vacinação. Nós fomos buscar informações e a gente viu aqui na nota de serviço, que é o que define, uma situação muito grave. Tem um parágrafo que fala o seguinte, que o público-alvo são integrantes da polícia militar, polícia civil, superintendência da polícia, técnica científica, polícia federal, polícia rodoviária federal e guardas municipais. Aí tem uma parte em negrito e ainda está sublinhado embaixo que diz, exclusivamente de serviços ativos. Acontece que aqui no nosso município nós tivemos guardas que foram vacinados sem estar na ativa, né Eduardo? Exatamente. E o grande, o que preocupa muito mais, né, é um servidor que há muitos anos não é guarda municipal, ele não está na atividade como guarda municipal há muitos anos e que era para estar preocupado com o servidor público. Uma pessoa que era para estar lutando, a gente tem vários casos aí, motoristas que passaram muita... Uma matéria é minha, pedindo prioridade para os lixeiros, para o pessoal que tem um contato direto e a gente não conseguiu incluir essas pessoas no contato direto para um cidadão passar à frente, furar a fila sem nem estar à frente. Ele realiza serviços administrativos. Isso deixa a gente muito indignado e nós vamos cobrar providência. Sobre a denúncia, a Secretaria Municipal de Saúde de Batatá esclareceu, na tarde também desta quarta-feira, em nota, que a vacinação contra a Covid-19, referente ao plano de vacinação dos profissionais de segurança pública que atuam no âmbito do Estado de São Paulo, entre estes os agentes da Guarda Civil Municipal Lincoln Braga, o nosso município, é de exclusiva responsabilidade e coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que disponibilizou da cota do Estado e não dos municípios as doses de vacina. necessárias à execução do referido plano de vacinação. A aplicação das vacinas nos agentes da Guarda Civil de Batatá esclareceu no último dia 5 de abril, na sede do 15º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Franca, com organização e execução da coordenação regional do 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A nota explica ainda que a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais não participou de nenhuma ação referente à organização, divulgação, coordenação ou execução do citado plano. Dessa forma, a administração pública será informada por meio dessa secretaria sobre a denúncia para apuração dos fatos e providências legais. Vamos acompanhar. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Clarite FM. Rádio Clarite FM.